Então você comprou uma GoPro Hero 9 e agora tudo na sua vida vai pra frente. Você vai registrar todos os seus momentos, vai fazer vídeos incríveis, vai crescer seu canal do YouTube, vai matar de inveja os amigos, os amigos, os inimigos. Só que não. Nesse vídeo eu vou contar a história de quem comprou uma GoPro Hero 9 e se arrependeu amargamente. Calma, gente. Eu não me arrependi amargamente. Mas eu também não estou muito feliz, não. Oi, meu nome é Flávia Sardim e eu tenho aqui esse canal do YouTube. E meados do ano passado eu comprei uma GoPro Hero 9 pra deixar de fazer vídeos com esse celular aqui. Cara, as especificações dessa câmera. Ela é resistente à água, profundidade de 10 metros, tem Wi-Fi, Bluetooth. Tem duas telas. Uma tela frontal, que é essa tela de selfie, e uma tela traseira maior com touchscreen. Estabilização avançada com nivelamento de horizonte. Orientação vertical, pra gravar vídeos assim. Modo webcam, pra você fazer lives no Facebook, no YouTube. Bateria recarregável e uma montanha de acessórios. Saca só. Isso porque a gente não tem quase nada. Tudo lindo e maravilhoso, certo? Errado. Seria lindo e maravilhoso se a câmera, de fato, entregasse tudo aquilo que ela oferece. Mas o que aconteceu nesses seis meses que eu estou com essa câmera é de chorar pitangas. Então, o que aconteceu é que a câmera apresentou muitos problemas. Problemas diferentes e problemas que, infelizmente, foram insolucionáveis. Problema número um. O touchscreen dela funciona mais ou menos. Então, eu já falei pra vocês que a tela traseira da GoPro é tátil. Ela tem um touchscreen. E aí funcionaria muito bem pra você ver a mídia, a trabalhar nas configurações. Mas ele não é muito bom. É chato. Então, às vezes, você tem bastante mídia. Ele não funciona bem, não responde bem. Enfim, não dá pra confiar. Problema número dois. Flickering. Esse aí é a tormenta à vida de donos da GoPro Hero 9. O flickering, o que que é? A tela traseira, as laterais dela, você começa a ver ela meio piscando. Você sente esse piscando na lateral. Não afeta os vídeos, não afeta as gravações, mas é um problema bastante desagradável que traz preocupações. E mais, esse problema está intimamente ligado a um terceiro problema na GoPro. O terceiro problema é o superaquecimento. Pois é. Pois é. 2023 e a câmera superaquece. Ela superaquece quando carrega, principalmente quando carrega, mas ela também vai superaquecer quando você está fazendo o upload pra nuvem da GoPro. E aí, o que eu tenho percebido, na minha experiência com esses problemas, é que o flickering, aquela coisa das bordas que ficam tremelicando assim, ele acontece quando há esse superaquecimento. obviamente, eu já fiz as minhas pesquisas, vocês vão encontrar canais, outros vídeos do YouTube de pessoas com o mesmo problema, com algumas dicas, nada resolveu. Nem atualização de firmware em assistência técnica da GoPro. Quarto problema, e esse pra mim é um dos mais graves, esse pra mim, um problema do barulho durante a gravação. Já tentei de tudo, já fiz inúmeros testes, e algumas gravações acontecem um barulho. Tuque, 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 no som. Você não toca no microfone, não tem nada acontecendo, e o teu áudio fica uma... Quinto problema. O comando de voz da GoPro não funciona bem. Cara, essa é uma das funções mais bacanas da GoPro, em que você pode mandar ele executar diversas ações só através da voz. Você pode capturar, deixar de capturar, mas às vezes ele não funciona bem. Às vezes, simplesmente, ele é ativado sem que você fale, especificamente, a palavra mágica. GoPro, pare de gravar. Sexto problema. Continua lá no comando de voz. Além do comando de voz mandando parar, você também pode ativar a sua GoPro. E com ela desligada, você pode mandar ela ligar. E, infelizmente, a minha câmera não funciona mais, ela não liga mais, ativando. Então, GoPro, ligue. GoPro, ligue. Mas desliga, ela desliga. Quer ver? GoPro, desligue. Também não. Pois é. Sétimo problema. A GoPro conta com dois botões. Um botão lateral, que é um botão de liga-desliga da máquina. E um outro botão, que é um botão obturador. Você aperta para começar a gravar e para encerrar uma gravação, para tirar uma foto. E é isso. O botão obturador, às vezes, eu, no modo vídeo, aperto ele e ele me gera um vídeo de zero segundo. Ele começa a gravar e imediatamente para de gravar. É um saco. E outra. O botão de liga-desliga não funciona bem. Estão com medo já? Pois é, né? Estão com noção do pesadelo, né? Oitavo problema. Meu Deus. Oitavo problema. O aplicativo da GoPro não funciona bem. Isso é mais uma funcionalidade maravilhosa. A gente tem... A GoPro tem um aplicativo, GoPro Quick, alguma coisa assim. E que eu tenho instalado ele no celular Android, no iPadOS, no computador. E ele deveria funcionar muito bem. Além de você conseguir ver as mídias, ele consegue controlar a tua GoPro à distância e funcionaria muito bem se efetivamente funcionasse, mas não funciona. Dá problema de desconexão. Não reconhece a GoPro, às vezes ela ir do meu lado e ele não encontra. Então, esse é um outro problema. A gente tem um aplicativo muito bacana, com várias funções, que eu uso muito porque eu tenho assinatura da GoPro, então todos os meus vídeos vão ilimitados para nuvem, mas ele só me dá dor de cabeça. Tá, então chegou a hora da reclamação. Deixa eu contar para vocês o que eu fiz, né? Eu estou com essa câmera há um pouco mais de seis meses. Em três meses ela começou a apresentar problema. Eu estava fora do país. Quando eu retornei ao país, liguei para a assistência técnica da GoPro. Que... Thumbs up! Muito bacana. Funcionários... Atendimento maravilhoso. Funcionários muito pacientes. A primeira recomendação... Descrevi os meus problemas. Algum desses. Não tinha aparecido todos ainda. E a primeira recomendação foi fazer uma atualização de firmware. Fiz a atualização de firmware. Desliguei o telefone. Torcendo para não aparecer mais nenhum. Mas infelizmente os problemas continuaram mesmo com a atualização de firmware. Fiz muitas pesquisas. E... É uma tristeza. Mas você vê muitas pessoas relatando esses mesmos problemas. Então, o meu receio é que essa câmera, essa versão realmente veio. E aí, a única opção que eu teria é a troca da câmera. Que eu ainda estou na garantia, mas eu vou confessar que eu não sei se eu vou fazer ou não. Porque, um, eu estou num país em que não tem assistência da GoPro. Então, eu teria que voltar para o Brasil. E outra... Eu posso pegar uma mesma câmera novinha e apresentar os mesmos problemas. Então, se você está pensando em comprar uma GoPro Hero 9, a minha recomendação pessoal, não compre. Não compre. Procure uma outra versão. De repente, o problema foi só dessa versão. Ou, talvez vá para uma marca alternativa. Porque, agora, a GoPro já não é mais monopólio no mercado. Já tem marcas alternativas. Você também tem uma GoPro Hero 9? Você, como eu, já apresentou os mesmos problemas. Tem alguma solução? Escreve para mim nos comentários. Porque eu vou agradecer muito. Obrigado.